Obrigado. 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 Alô, vamos lá. A número regimental, declaro aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito às deputadas e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata e considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o resseguimento das seguintes correspondências. Oficio dos senhores Carlos Elísio de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Ferros, publicado no Diário do Legislativo, de 14 de novembro de 2017, que encaminha a moção de apoio número 34 de 2017, aprovada na 25ª Reunião Ordinária de 2017, pela qual essa Câmara manifesta apoio à carta aberta em defesa das usinas da CEMIG. Geraldo Moreira da Costa Filho, presidente da Câmara Municipal de Curvelo, publicado no Diário do Legislativo, de 16 de novembro de 2017, encaminhando a moção número 498, de 2017, de repúdio pelo leilão da usina hidrelétrica de São Simão e também das usinas de Jaguari e Miranda. Felipe Cardoso Cariello, presidente da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro, que tem por finalidade a análise dos serviços relativos ao tratamento de esgoto pela Copasa, solicitando que os membros da Comissão da Câmara Municipal acompanham a mesa de audiência pública desta comissão, prevista para o dia 9 de outubro, em meio do fale com as comissões de Cristina Garcia Lopes Alves, solicitando que se verifique os danos que a CEMIG está causando, nas casas dos moradores das cidades do sul de Minas, com queima frequente de equipamentos elétricos, devido à oscilação de energia, o que tem comprometido o desenvolvimento de várias cidades do Estado, incluindo o município de fama. A presidência avocacia a relatoria da visita ocorrida em 4 de nove de 2017, no município de São José da Lapa. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e a votação de proposições na comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, deputado que subscreve nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Minas e Energia para debater potencialidades da usina de recuperação de resíduos sólidos, em especial pneus, que será instalada no município de três corações, discutindo a recuperação de insumo, como casca de café e outros. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, para debater os riscos de danos ambientais na região da mina de urânio, em Caldas, hoje desativada, bem como as medidas já efetivadas e as que devam ser adotadas para a recuperação e a determinação da área degradada e ainda a necessidade de adoção de medidas mitigadoras e compensação ambiental para o município. Em discussão, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago, para que seja realizada a audiência pública da Comissão de Minas e Energia no município de Paracatu, para debater a crise hídrica naquele município, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Em votação, os que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria conjunta desta comissão, de todos os deputados que estão aqui presentes, para que sejam ouvidos, na oitava reunião ordinária desta comissão, os senhores Mário Martins e Henrique Alves, sobre produção energética a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos. Em votação, deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu passo a presidência ou como é da comissão? Eu passo para quem? Com a palavra, o deputado Antônio Lerim, para exercer a presidência, para que possa apresentar requerimentos a esta comissão. No exercício da presidência, solicito aos nobres deputados que tenham seus requerimentos para apresentar. Por favor, solicita o nobre deputado João Vítor Xavier. Sr. Presidente, de forma regimental, para que seja encaminhada a COPASA, presididos de providência, para que reative o serviço de limpeza de fossas sépticas nas áreas do município de São José da Lapa, não atendidos pelo serviço regular de coleta de esgoto, conforme previsto no contrato de concessão desse serviço mantido pela empresa à administração dessa municipalidade. Requer ainda providência e regularização, em definitivo, do fornecimento de água tratada ao bairro Dom Pedro, também no município de São José da Lapa. Em votação ao requerimento, os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Próximo requerimento. Com a presença, para que seja realizada a reunião com convidados dessa comissão, com a presença do prefeito do município de Caeté, Lucas Coelho Ferreira, para apresentar o projeto de parceria público-privada e cooperação solar em implantação no município de Caeté, que objetiva captar energia solar a ser integrada à rede da CEMIG e distribuída em núcleos familiares rurais. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento para que seja encaminhada a CEMIG, pedido de providência para que, em caráter excepcional, abra novo prazo de pelo menos 60 dias para o recebimento de pedidos de indenização por parte dos moradores do município de São José da Lapa. O objetivo é, este pedido, atender a população local que teve seus equipamentos eletrônicos ou eletrodomésticos danificados ou queimados em virtude dos problemas técnicos na rede média de atenção da CEMIG, ocorridos durante o primeiro semestre de 2017. Requer ainda que a CEMIG informe a esta comissão a abertura de novo prazo e divulgue à população deste município. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não há mais requerimentos a serem aprovados. Devolvo a palavra ao presidente João Vítio Xavier. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão em 18 de outubro de 2017, na usina hidrelétrica de Miranda, no município de Indianópolis. Indago ao relator, o deputado Bosco, que está em condição de proceder à leitura. Estando ausente o deputado Bosco, avoco a relatoria e passo a emitir o parecer, o relatório. Atendendo ao requerimento da comissão de número 9.368, 2017, do deputado Rogério Correia, a comissão visitou, no dia 18 de outubro de 2017, a usina hidrelétrica de Miranda, em Indianópolis, Minas Gerais, com o objetivo de participar do ato público da Frente de Defesa da CEMIG, contrário ao leilão das usinas de São Simão, Miranda e Jaguara. Estiveram presentes o presidente dessa casa, da Clever Lopes, os deputados estaduais, Cristiano Silveira, Ulisses Gomes, Leonidio Bolsa, João Margalhães, Bosco e Elismar Prado, além de diversos deputados federais. A visita cumpriu sua finalidade, que foi de manifestar a posição da comissão de Minas de Energia, contrária ao leilão das usinas, destacando a importância da manutenção das concessões da CEMIG para a garantia da qualidade do serviço de fornecimento de energia para os mineiros. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, o relatório da visita realizado por esta comissão, em 4 de novembro de 2017, em São José da Lapa. Também chamo a responsabilidade para esse parecer. No dia 4 de novembro de 2017, essa comissão esteve no município de São José da Lapa para ouvir das autoridades presentes, vereadores, prefeitos, cidadãos da cidade, problemas em relação à oscilação de energia e quedas de energia da CEMIG. A CEMIG fez uma apresentação mostrando os problemas enfrentados... A abrangência do projeto? Instalar unidades de triagem em Congonhas e Ponte Nova, recebendo resíduos também de regiões, desculpa, de cidades menores ali ao entorno. Apenas com essa implantação, nós estaríamos atendendo 21 municípios, atendendo mais de 427 mil habitantes e gerando mais de 300 empregos diretos. Nós temos análises referentes a esse estudo de Minas Gerais como um todo. Temos aí Corvelo também, com 30 municípios atendidos, quase 380 mil habitantes e 218 empregos diretos. Passos também, que a gente pode atender 18 municípios com 365 mil habitantes atendidos e 220 empregos diretos. E, por fim, a Almenara também, para a gente exemplificar aqui na reunião, como unidade de pirólise em Almenara, unidade de transbordo em Jacinto, unidade de transbordo em Águas Formosas e unidades de triagem em Jequitinhonha, Pedra Azul e Taubim. Atendendo, assim, 34 municípios, 391 aproximadamente habitantes e a geração de 310 empregos diretos. Bom, sobre o projeto de lei 3.893, de 2016, parece que, na primeira comissão, ele foi aprovado e nós estamos aguardando definições posteriores. Nós gostaríamos de deixar aqui, claro, nossa manifestação e nosso interesse para que ela seja tramitada, porque, hoje em dia, nós estamos inabilitados, de acordo com o artigo 17 da Lei 18.031, de utilizar nosso carvão na nossa caldeira para a geração de energia elétrica. Precisamos muito que seja tramitado esse projeto de lei para que damos continuidade ao projeto. A implantação da caldeira e termoelétrica é extremamente importante para a unidade. Dessa forma, seria possível a utilização do carvão produzido por nós no processo produtivo. O nosso balanço energético seria positivo, com geração de impostos e empregos diretos e indiretos à nossa unidade. Bom, com a tramitação desse projeto de lei, poderíamos apresentar à sociedade o nosso novo layout, contendo aí todo o projeto referente à termoelétrica. Esse é o nosso layout, com relação ao sistema de recebimento, segregação, triagem e tratamento térmico dos resíduos, com a geração de energia elétrica, conforme esse desenho. Também esse desenho demonstra o layout da nossa unidade. E, para concluir, eu gostaria de convidá-los a todos a visitar a nossa unidade, na Rua Beté, lá em Unaí. Segue nossos contatos, que é 38-367-637-37, nosso site, nosso e-mail. E obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Henrique, pela apresentação, pela explanação. Nós vamos passar agora para o doutor Mário. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. E aí Obrigado, Henrique. E aí Obrigado, Henrique. 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 E aí Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. E aí Obrigado, Henrique. 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 Obrigado, Henrique.